E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, mais um mapinha top pra vocês ganharem XP no dia de hoje, tá? Queria agradecer a todo mundo que deixou o like no último vídeo e a todo mundo que me apoia na loja, tá? Se você tá me apoiando na loja, você vai tá fortalecendo muito o canal e você vai conseguir mais XP com os mapas, tá? Então apoia a gente aí, tá? Tag CoyoteSP, você não gasta nada a mais, você faz um bem maior pra mim, tá? Isso ajuda muito eu e o canal, beleza? Vamos pra cá, o código da ilha vai tá no comentário fixado, é essa ilha que vamos hoje, tá? Ganhar XP, você clica em jogar, se aparecer público aqui, põe a privada. Então acabei de entrar aqui no mapa, vamos aí catar uma desencuchadora pra gente se locomover melhor, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui, ela está aqui. E esse mapinha a gente não vai guardar os 10 minutos aqui, vamos aguardar em outro local que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui já vai ter um botãozinho pra você começar a ganhar XP, a fecar enquanto você estiver no mapa, tá? Mas pode ver que está dando uma quantia boa de XP, a fecar enquanto você estiver aí no mapa. Você vai pular, já vai cair de frente no botãozinho que você vai acionar, você vai ligar aqui e vai ver tudo que está ao redor do mapa. Agora a gente vai lá naquele meteoro, eu acho que assim se fala, tá? É pra lá que a gente vai aí, é pro primeiro botão de XP, tá? Não esqueça de deixar o like, vamos bater sem like e quero agradecer de novo, tá? Sempre vou agradecer o apoio de vocês na loja de itens, tá? Apoie aí que isso é o que ajuda o canal ultimamente, só tenho agradecido fundo do coração a todos vocês. Sempre que eu puder trazer vídeo pra ajudar, eu vou trazer e também quando tiver aí dicas de desafio, também itens grátis, eu gosto de trazer aqui no canal pra vocês, tá? Ultimamente não está saindo muito desafio com itens grátis, então por isso que eu não estou trazendo. E os desafios semanais estão bem fáceis, vocês podem ver aí que estão bem fáceis de realizar e provavelmente vocês vão ter, estar fazendo sem auxílio de vídeo, beleza? Beleza? Então estamos chegando, já estamos chegando aqui, vamos ver se nós usamos a desinplicadora. Vamos aqui nessa parte de cima aqui. Aqui você vê que tem um contador, é aqui que a gente vai guardar os 10 minutos, assim que você chegar aqui, é só você acionar aqui esse botão de interagir que você vai aí abrir o contador. E agora a gente vai guardar os 10 minutos aqui do contador, assim que dá os 10 minutos eu volto e mostro pra vocês todos os restos do mapa. Então já vai dar aí os 10 minutos, já catamos aí 24, quase 25 mil de XP, tá moçada? Opa, já estou caindo aqui. Assim que dá os minutos você vai vir aqui e acionar esse botãozinho pra você começar a ganhar mais XP, beleza? Vamos ver quando vai dar aí, ó, vai dar dando picado. Mas está dando uma quantia boa, já estamos chegando a 40 mil de XP. Agora vamos lá pra aquele local ali, ó, só você construir, ó, pode ver que já deu mais de 50 mil de XP. Então ele vai dar uma quantia boa aí por segundo, tá bom? Então aí, ó, pode ver que estamos chegando a 60, de vez em quando ele dá 3, 4, 5 mil de XP, 70 e pouco. Então só esse botãozinho já vale o seu like, o apoio na loja de itens, tá moçada? É muito importante vocês me apoiarem. Então, estamos chegando aqui ao local, será que vamos bater 100 mil? Já estamos quase a 100 mil de XP. Então já estamos batendo os 100 mil de XP com esse mapa, beleza? Então é um mapinha bem top aí pra vocês ganharem XP a FK. Assim que você chegar, você vai vir aqui onde está essa parte, tá bom? Aqui você vai passar onde tem essa churrasqueirinha, aqui tem essa porta. E aqui de frente você vai encontrar aqui a televisão. É só você interagir pra você começar aí a ganhar mais XP, beleza? Então pode ver que está aumentando aí. Como o outro, agora a gente vai pra lá, pra aquele local ali, ó. Tá bom? E agora eu vou dar uma cortada no vídeo, tá bom? Pra não ficar muito longo. Assim que eu estiver lá perto, eu volto pra vocês. Então já estou chegando aqui no local. Já estamos chegando aí nesse local que a gente vai. Agora a gente vai aqui, ó, nessa parte de cima, tá? Cadê a nossa desenpuxadora? Vamos utilizar ela. E a gente vai vir pra cá. Assim que você vir, você já vem aqui, ó, nessa porta verde. Você vai entrar e você já vai sair de frente com o botão. Que é só você interagir também pra você ganhar mais uma quantia de XP, beleza? Então estamos batendo aí já os 150.000 XP com esse mapa, ó. 160.000 XP. Então um mapinha bem fresquinho pra vocês ganharem bastante XP aí. Então vamos para o próximo botãozinho de XP, tá? Vamos desligar aqui esse local, tá? Você vai ver essa construção. Ali tá, como fala, o negócio é o caminho telefônico. No outro cantinho, bem aqui, a gente vai construir solo, tá? Nessa direção, beleza? Então são nove solos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Agora vamos por rampa, tá? São dez rampas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. Agora vamos com o solo, virar a direita e pôr mais dois solos. Um e dois. Deixa eu ver se tá aqui, tá? Mais um. Então são três solos, tá bom? Você vira a direita, são três solos. E aqui você encontra o botãozinho. E é só você clicar aí nele aí pra você já começar a ganhar mais uma quantia de XP. Então vamos ver quantos vai dar aí. Já estamos chegando a quase 180.000 de XP. Então o mapinha tá bem top aí. Então vamos para o próximo botãozinho de XP. Vamos aqui no mesmo local que a gente construiu, tá? Agora a gente vai construir olhando pra lá, tá? São quinze rampas nessa direção, tá bom? Bem aqui onde que eu tô construindo pra vocês. Então uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze e quinze. Agora são sete solo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, beleza? E aqui já tem quanto mais o botãozinho que é só a gente interagir pra gente já aumentar o nosso XP. Será que a gente bate 200.000? Batemos 200.000 de XP com esse mapinha, tá? Mapinha pra você ganhar muito XP aí. Provavelmente você vai ganhar igual ou mais que eu, tá? Então já chegamos aí a 200 e... quase 220.000 de XP. Então acabou de carregar o meu XP aí. Catamos 200.000 de XP. Vamos para o último botãozinho de XP, tá? Você vai vir aqui no final, tá? Onde que eu tô aqui pra vocês. E vamos construir rampas, tá? Nessa direção. São seis rampas. Então tô indo pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá bom? Agora os solos de frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos ver se tá aqui o botãozinho de XP. Então tá aqui, beleza? Então dessa maneira. Seis amplos e dez solo. E aqui mais um botãozinho que você pode interagir. Você viu que a gente ganhou 220.000 de XP. Com mais daqui a gente provavelmente vai chegar a quase 230.000 de XP. Então isso aí é o mapinha de hoje, moçada. O mapinha top pra vocês ganharem XP e AFK. Não esqueça de deixar o like. Se inscreva no canal. Vamos bater pelo menos 100 likes. Se você ficar aqui a AFK até esse limite acabar. Depois você pode catar aquelas moedas ali. Que dão mais XP, beleza? E um forte abraço. E fica com Deus. E um forte abraço. E um forte abraço.